Então, vamos falar sobre uma coisa que a gente ama, mas que a gente também critica, porque precisa ter um senso crítico para trabalhar com isso, afinal de contas. Pois é. A nossa querida e odiada imprensa, nessa época em que ela está sofrendo muitos ataques, mas também muitos elogios, porque o que estamos fazendo hoje em época de coronavírus também é muito necessário. É, mais do que necessário. A gente vê pelos boletins diários, dando oi para todo mundo já, né? Tem problema no som? Vou tentar falar mais baixinho. Mota, eu estou te vendo muito bem. É, tá, tá, legal. Esse momento é complicado, já vinha sendo complicado pré-coronavírus, né? A imprensa já vinha sendo atacada desde sempre, mas agora está mais evidente, eu acho, muito em razão das mídias sociais. Hoje, todo mundo tem voz. E aí, sendo guiado por pessoas ou não, consegue se expressar. E um dos alvos é quem costuma estar nos holofotes. Quem costuma estar nos holofotes, né? Algumas das pessoas que costumam estar, somos nós da imprensa, né, Pri? Acho que tem muito a ver com isso. Isso mesmo. E eu reuni aqui alguns dados, alguns números para a gente, na verdade números não, são datas históricas, só para a gente contextualizar a imprensa. Mas a imprensa surgiu quando, né? Isso é uma coisa moderna. Não, gente, a imprensa, ela sempre existiu, né? Não sempre, mas assim, ó. Tem dados dos sumérios que eles fizeram os primeiros informes, cunhavam na madeira, as coisas para fazer, para gravar nos pregaminhos, ajeitando a câmera. O primeiro informe regular que as pessoas recebiam nas suas comunidades, criado pelo Imperador Augusto na Roma, ele se chamava Acta Diurna, tá? Então, em 713, depois de Cristo, na China começou a circular o primeiro jornal de variedades, Gutenberg, que foi o professor moderno da imprensa, super moderno, em 1440, ele desenvolveu a imprensa imóvel. A famosa Bíblia de Gutenberg, né, que é famosíssima até agora, foi a primeira impressão feita por ele. E eu acho que essa Acta Diurna é a tataravó do Diário Oficial, né? Pelo jeito, se foi o Imperador Augusto que fez, provavelmente seja. Isso, que era para as pessoas saberem, afinal, o que estava acontecendo e se promover, né? Isso. Os famosos informes e assessoria de imprensa. Aí, na Idade Média, começaram as folhas de notícias comerciais a circularem e as pessoas pagavam para se informar. E aí, o nome ficou registrado como Gazeta, porque era o nome da moeda da época, né? Pô, que legal. Que legal. É, o primeiro não entrava. E tem várias Gazetas por aí, né? Várias Gazetas. Sim, a gente acaba, a gente estuda isso no jornalismo, mas acaba... A gente acaba esquecendo, né? A gente acaba esquecendo. Acaba esquecendo. Outras coisas interessantes aqui. Aí, depois, começaram a surgir os jornais. Mil setecentos e oitenta e cinco, o The Times, em Londres. Mil oitocentos e vinte e um, The Guardian. Mil oitocentos e trinta e três, New York Sun. Mil oitocentos e cinquenta e um, New York Times. E nós temos o nosso adorado rádio. Sei que tu ama a rádio, também gosta muito. Do Marconi, né? O italiano que patenteou. Então, no final do século XVII. Mil oitocentos e pouco. Junto com o Nilson Pereira, né? Mas o Nilson acabou esquecido. O Nilson acabou esquecido desse... Ficou só para o Marconi. Ele estava lá presente. Ele estava presente. É uma brincadeira interna, né? Que o Nilson participou de todas as etapas do rádio. A gente brinca muito com o Nilson lá no Sobre a Mesa. Um abração para ele. Isso. Para quem não sabe, pessoal. Então, eu e o Delano somos colegas num programa de rádio que ele é o âncora. Se chama Sobre a Mesa. Aqui nós temos pessoas de vários locais. Fico bem feliz em ter... Muito legal. Conhecendo o Delano também. E aí que a gente faz um programa no horário da 1 às 2 na Rádio Serrana FM, em Garibaldi. Discutindo temas atuais, contextualizando com o que está acontecendo. Muito coronavírus agora, né, Peri? Muito coronavírus, né? Muito, muito, muito. Isso se torna repetitivo, mas fazer o quê, né? É serviço, né? É um serviço. É um momento para falar disso. E aí a gente combinou hoje para falar sobre Guerra dos Mundos, Watergate e coronavírus. Três eventos importantes que indicaram a história que agora o corona também vai ser um marco. Assim como for também o 11 de setembro e tudo mais. Tem muitos casos. Mas é na Guerra dos Mundos, vamos lá, né, Delano? Guerra dos Mundos, a gente está aqui em 1938, na véspera do Dia das Bruxas. Dia 30 de outubro de 1938. Isso aí. Que data que escolheram, né? Incrível, né? É, e assim, ó, e vamos tentar colocar em que local, em que tempo do planeta a gente estava vivendo. Em 1929 teve a quebra da Bolsa, então os Estados Unidos ainda estavam tentando voltar, muito mais lento naquela época, né? Bem mais lento naquela época. E já havia ameaça nazista, bem forte, né? É um pré-Segunda Guerra Mundial. Já tinham visto o nazismo na Olimpíada de 1936, que foi realizada em Berlim. Os americanos ganharam brilhantemente várias medalhas de ouro, né? Sob o olhar do Terceiro Reich. E aí, de repente, vem essa Guerra dos Mundos, nesse mundo bastante conturbado, em que o rádio era, né, talvez o principal meio de comunicação na época. Exatamente. Estava todo mundo já assustado. Pessoas que já tinham vivenciado momentos muito importantes e muito terríveis, né? Passar fome, ver o seu país ser bombardeado, ver o seu país entrar em guerra, tudo isso. E aí, nesse contexto todo, qualquer coisa que se falava no rádio também era lei. Era lei. Era a voz, era a imprensa, enfim. O que se falava era muito ouvido. O radialista, ele era o... Hoje, ele é importante. Mas, naquela época, só tinha ele, então... Só ele. Ele e os jornais. Jornais. Mas, muitas vezes, o povão, né? Que quem amassa, geralmente, não tinha dinheiro, era muito mais barato por ouvir o rádio. Então, nesse contexto, aparece um cara que depois ficaria famoso por fazer o filme O Cidadão Kane. Que é de 41. É de 41 o Cidadão Kane, é logo depois. Isso. Logo depois, ele estourou, né? Depois, deu uma repercussão negativa com a Guerra dos Mundos, mas também teve a positiva, né? Aí, o George Wells, ele fez uma transmissão. O Orson Wells. O George Wells fez o livro. E é o H.G. Wells, né? Isso. Ele fez o livro. Herbert George Wells. Mas, um é Wells e o outro é Wells. Quase parentes, né? Daí, eu disse assim, eles eram pai, pai e filho, mas não, nada a ver, né? É, é. Tem uma mudança aí. Então, o Orson Wells, ele pegou o livro do Wells, não sei como é que se pronuncia do direito, e disse, ah, acho que hoje aqui na rádio eu vou fazer uma loucurinha, assim. Eu vou fazer uma loucurinha. Na CBS. Na rádio CBS. Isso. E aí, o que aconteceu? Eles pegaram, ele começou a fazer uma dramatização, pra quem não sabe da história, fez uma dramatização e começou a contar um ataque terráqueo que estava acontecendo naquele momento nos Estados Unidos. E aí, me conta um pouquinho o que tu pode me dizer sobre isso. Como é que foi aquele momento? Foi o seguinte, o problema, assim, o Orson Wells, ele fez uma introdução falando que ia ser um programa de rádio, só que o rádio tem uma audiência renovada, a cada minuto ela se renova, né, Pri? E aí, de repente, ele fez essa introdução e começou um programa normal de rádio, tocando música, dando informação. E aí, ele deu informação, né, sobre explosões em Marte. Foi a primeira coisa, foram verificadas explosões em Marte, papapá, e voltou pra programação normal, como se fosse a CBS na sua programação normal. E, de repente, ah, caiu no milharal, imagina a loucura em 1900, né, pré-Segunda Guerra Mundial. E aí, ah, vamos pro milharal no interior dos Estados Unidos, que parece que caiu um objeto lá. E aí, de repente, tá, e volta a música. E sempre esse clima de, ah, são boletins de rádio que estão acontecendo. Isso que causou o pânico, realmente, na população. E aí, de repente, ah... É, porque parece que ele anunciou no início que era uma peça. Sim, ele anunciou, só que a pessoa que ligou o rádio depois, né, é isso aí. E aí, houve o primeiro ataque lá naquele milharal com estruturas enormes, marcianos, que atacavam as pessoas, né. E olha só, e aí foi um terror. Disseram que teve até gente que se suicidou na época. Mas aí tem gente que tenta medir o quanto de pânico, né, teve aquela repercussão. Tem gente que diz, ah, não foi tanto assim, né, porque não chegava tão longe a CBS, tinha uma, né, tinha uma audiência reduzida. Mas até hoje não se sabe, realmente, o pânico, o tamanho do pânico. Não teve como medir. Até que, e olha só o detalhe da guerra dos mundos, né. Como é que eles foram derrotados, os marcianos, por micróbios, micro-organismos que estavam aqui na Terra. Isso que acabou... Que momento, né. Que momento estamos vivendo, né. Os micróbios... Se houvesse uma guerra dos mundos hoje, Pri, a gente estaria protegido com a nossa própria desgraça, então. Mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Quero mandar um beijo pro pessoal que tá entrando. Um abração. Tá muito legal. Bem legal. Eu vi aqui Carvalho. Elen Carvalho. Oi, pessoal, tudo bem? Rafa Basso, Regina. Thaís, Lona. Grande abraço, pessoal. Ana Paula Serrilho. Pois é, nesse contexto, então, eles faziam até a sonoplastia, né, Delano? Sim, sim. E era perfeita. E aí eles pegavam a descarga do banheiro pra fazer o barulho das náxias. As placiais falavam com dramatização. Então, imagina esse pessoal. O que acontece? E depois que acabou esse espetáculo de rádio, que foram se dar conta do que tava acontecendo, que as pessoas estavam em pânico. Pessoas completamente atordoadas. Porque, tu imagina hoje, né? Hoje a gente desconfia de alguma coisa, tá todo mundo te mandando uma outra versão sobre o caso. Na época era aquilo e deu. Até uma outra emissora apurar e dizer que tinha sido um caso e tal. Não é bem assim. Tu pode ficar horas, às vezes dias, e tu tem de um lado pra saber se aquilo foi real ou não, né? Então, começaram a vir os comentários. Mas olha o poder da imprensa. O que a imprensa tá fazendo, né? E a CBF sofreu duríssimas críticas na época, por jornal... Foi duramente criticada na época. Foi duramente... Foi duramente... A CBF foi duramente criticada. Tanto ela quanto o Orson Welles. Receberam duras críticas. Mas aí a fama dele já tinha sido alavancada. Ele depois, em 1941, já fez o Cidadão Candy, que é um filme sobre a imprensa. Basicamente, é um filme sobre o grande magnata da imprensa. E considerado ainda por muitos o melhor filme de todos os tempos. Certo. Faz uma grande crítica. E realmente... Agora teu som, Pri, já sumiu aqui pra mim. Deu um probleminha? Alô? Não? Eu estou te vendo, mas o meu som não está indo. Vocês estão me ouvindo, pessoal? Não? Peraí, sem som. Alô? 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 Está me ouvindo? Sem som. Alô? Não sei o que está acontecendo. E aí, Delano, está me ouvindo? Estou te vendo. Ouvindo, não. O que será? Vou ter que fechar, vamos ter que começar de novo? Vamos, bora. Olha, eu estou me falando aqui que o som dá pra ouvir. Agora, dá pra ouvir? Não. Só vendo. Não sei. Não sei, peraí. Espera aí, gente. Estão me ouvindo? Vou ficar mexendo e vocês vão me falando. Tem gente me falando. Tem gente me falando que está me ouvindo. Olha, Ana Paula dizendo que o som está bom lá. Só que eu não ouço a Priscila. Não estou te ouvindo, Pri. Que coisa estranha, Delano. Está muda. Foi o meu fone aqui. Pode ser o fone? E aí? Não. Sem fone também não. Sério? Tu não me escuta? Não? Eu te escuto. Fala. Eu vou tentar sair e voltar aqui. Está bem? Está. Gente, para mim é técnico. Vamos chamar o Delano de novo. Vamos chamar o Delano. E vamos agora ver se ele está com som. Oi. Agora voltando. Já te ouvi, Pri. Ah, que beleza. Está ótimo. Então está bom. Só para a gente não perder a live, né? Assim a gente consegue manter o material. É isso aí. Muito bem. E aí nós temos um outro evento. Que também foi um caso, assim, bem, bem legal, né? Bem legal no sentido de... Foi um marco para o jornalismo. Mostrou a importância disso. Vamos ver aqui. Que foi o caso Watergate. E o caso Watergate, o que que tu pode me dizer sobre isso? Qual a tua opinião sobre esse momento tão importante, histórico, para o jornalismo? Bom, o Watergate, para quem não sabe, acabou derrubando o presidente Richard Nixon nos Estados Unidos em 1974, graças a matérias do Washington Post. Então olha o tamanho, né? Ah, temos participação também na live. O pessoal acabou, foi em 72, olha só, 72 a 74 começaram as matérias. Foram dois anos e pouco de matérias, né? De basicamente dois jornalistas do Washington Post, né? O Woodward e o Bernstein, o Bob Woodward e o Carl Bernstein, eles fizeram matérias que começou por uma... Sei lá se foi um descuido, né? Quando houve uma tentativa de... Diziam que era uma tentativa de assalto à sede do Partido Democrata em Washington. Mas a partir daí começaram a ver que foi uma tentativa de roubo de material e tentaram colocar escutas, colocaram escutas, né? Lá no Partido Democrata em Washington. Isso em 72. É pré-eleições em 72, né, Pri? Houve eleição depois... É. Foi antes da... É, o pessoal pode entender assim. Digamos que compara lá com o PT e Bolsonaro e aí tem... Isso, ótimo. E aí, então, um dos partidos vai lá e coloca alguém para entrar dentro do diretório para instalar escutas e roubar documentos, né? Roubar documentos importantes, porque é pré-eleição. E aí, então, o pessoal do Washington... Washington Post. Isso, isso. Exatamente. Eles começam a investigar. Eles acham aquilo meio suspeito. Começam a investigar, começam a encontrar ligação, encontram que uma das pessoas que a polícia encontrou, ela tinha ligação com a folha de pagamento do governo. Exato. Então, que já era, ele já era presidente, o Nixon. Já era. É, porque o Nixon, ele entrou logo após a morte do Kennedy. É isso, né? Se eu não me engano. Isso. E aí, ele estava tentando a reeleição. E a reeleição era em 72, contra o Magover, né? E acabou ganhando, né? Ele ganhou, foi reeleito presidente dos Estados Unidos, mas dois anos após, ele foi obrigado, por causa dessa batalha que a imprensa... E assim, os jornalistas sofreram ameaça, sofreram ameaça interna, tanto no Washington Post... Hoje, todo mundo, ah, Washington Post... Não, eles estavam meio ilhados no Washington Post. Eles não tinham... E o jornal estava em crise também, econômica. Violenta, uma crise violenta. E também tem esse lado, que o pessoal diz, ah, será que não fizeram isso para alavancar as vendas, porque já estavam quebrados, porque não tinham apoio do governo. Então, tem outro lado também, mas é importante. Porque um dos repórteres, ele era democrata, o outro republicano. Eles eram... Tinham dois lados aí, né? E eles se somavam. Era uma equipe que funcionava muito, né? Os dois inteligentes e um batia a perna, assim, muito para ir atrás das informações. E imagina buscar... Se hoje, com toda a tecnologia, imagina buscar informação naquela época, que realmente tinha que bater nas casas, entrevistar as pessoas, as pessoas com medo, porque era o homem mais poderoso do mundo que estava em jogo. Era o presidente Richard Nixon. Eles não estavam fazendo matérias, né, sobre como um zé ninguém. Era o homem mais poderoso do planeta que estava do outro lado, sendo acusado pelas matérias. Então, olha o drama que foi naquela época, né, para esses dois jornalistas. E também para o Ben Braddell, que era o editor-chefe do Washington Post, falecido agora em 2014, recém-falecido, né? Foi muita coragem, porque, inclusive, a gente falou da crise econômica, alguns anunciantes saíram do jornal. Ameaçavam sair, retirar anunciantes do jornal que viviam do quê? De assinaturas e anúncios, né? Então, imagina só o drama para esses dois jornalistas. E por dois anos fazendo matérias contínuas e pesquisando e brigando para ter a matéria sendo publicada, foi uma situação bastante complicada, mas que terminou com a renúncia. Porque quando ele foi obrigado a mostrar as gravações, o Nixon foi obrigado pela Suprema Corte a mostrar gravações que confirmavam a participação dele, ele acabou renunciando ao cargo de presidente, ele não foi deposto. E ele ia passar por um processo de impeachment, mas não acabou sendo, ele acabou pedindo a renúncia. Certo. É, e foi... e eles tinham uma participação, eles tinham uma pessoa que denunciava, né, que era a fonte, que a gente chama de jornalismo, que a gente pode, pelas regras do jornalismo, muitas pessoas falam, ah, e por que que não revelam com quem está falando? Não. A gente pode, pelas nossas regras de jornalismo, manter fontes anônimas justamente para poder resguardar a saúde daquela pessoa, a vida daquela pessoa. Então, eles tinham o Garganta Profunda. Garganta Profunda. O Garganta Profunda. É, o pessoal que não confunda depois com o famigerado filme, né, que surgiu daí. Inclusive, a ideia foi essa, né, e o Garganta Profunda, que depois se descobriu, era um diretor do FBI da época, era um vice-presidente do FBI, vice-diretor, né, uma pessoa bastante influente. Ele tinha alcance a documentos preciosos, a dados muito sigilosos envolvendo esse... o diretório aí da campanha do Nixon, e ele ia escondido, né, mostra... Tem um filme incrível para as pessoas verem, que tem, ontem eu fui ver, eu queria dar uma assistida para ficar mais por dentro, de novo, do assunto, que é Todos os Homens do Presidente. Fantástico o filme. Fantástico, Justin Hoffman, uma cor incrível, e aí que mostra, assim, as cenas, no Garganta Profunda, eles se encontravam, acho que, se não me engano, era no estacionamento. O estacionamento, isso aí. O escuro, e aí eles falavam, ele dava dicas, assim, tá, a gente descobriu tal coisa, estamos certos. É, tá quente ou tá frio, né? Quente ou tá frio. É mais ou menos isso, mais ou menos isso. É, então foi um momento que, hoje a gente olha para trás e vê a importância do trabalho desses repórteres, a firmeza deles, né, a consistência, era um trabalho realmente de amor pelo jornalismo, por fazer algo para transformar a história. E hoje a gente olha para alguns repórteres que estão fazendo isso em outras partes do mundo e recebem muitas críticas, né? Por que será isso, Odelano? Por que que, pelo que a gente percebe, a gente começa a olhar para o passado, por exemplo, estamos no Brasil, né? Quando o Lula estava no poder, os comentários nas redes sociais, se a gente olhar uma notícia de um jornal, os comentários, é, vocês, tipo assim, as pessoas que eram do PT, por que vocês só sabem bater no Lula, por que não sei o quê? Aí entra Bolsonaro, tu vai, olha lá os comentários, por que na época do Lula vocês não falavam nada, então, assim, por que que existe, será esse, esse esquecimento? Eu fico me perguntando, por que as pessoas acham que a imprensa sempre está do lado oposto daquele governo? Porque é o papel, é o papel da imprensa, esse é o papel da imprensa. Aí o pessoal, ah, vocês não falam, mas aí os governos, eles esquecem, a gente vai falar o quê? Que eles taparam o buraco daquela rua, que é o dever deles, esse é o papel deles, é que nem falar parabéns, Delano, tu apresentaste muito o programa de hoje, que bom que tu foi lá apresentar o programa. Não, é o meu papel, não precisa me dar parabéns por isso. É o meu papel ir lá e apresentar o Sobre a Mesa, o Bom Dia Serrana, o Olá Serra Gaúcha, esse é o meu papel. Então, não tem, mas assim, a gente tem que criticar, o jornalismo, por isso que o jornalismo é tão importante para a democracia. E essa liberdade que o jornalista tem é a coisa mais importante, é um dos pilares da democracia, Priscila. Tem o voto, hoje o voto das pessoas é um dos pilares, mas depois da eleição, o jornalismo livre, ele é fundamental para um país que se diz democrático. É porque aí que vai ser apontado os erros, aí que vai ser feito o contraponto, porque senão vira uma assessoria de imprensa. Uma assessoria de imprensa. Tem um caso aqui, pode continuar, Delano. Não, pode falar, pode falar, pode falar que vai ilustrar. Tem um caso aqui que eu estava esses dias lendo, que é um jornalista, uma história clássica, tá, o Camille Desmoulins, e ele é um jornalista, na época que existiam os monarcas, né, os reis, ou os 16, na França, e então ele era um jornalista que combatia o rei, né. Nossa, que coragem! Ele tinha coragem, ele criticava o rei, ele é zoolipedrada e tal, e aí que o governo francês começou a ruir, e aí entrou a batalha, a revolução dos jacobinos, e ele era o herói dos jacobinos. Nossa, porque esse cara aí, ó, ele criticava o rei e tal, só que os jacobinos começaram a guilhotinar, a passar a guilhotina na cabeça de todo mundo, que também não concordavam com eles. E o Desmoulins, o que aconteceu? Ele começou, porque ele era da imprensa, ele tinha aquele papel de criticar, de ver as questões que estavam erradas em ambos os lados, ele começou a criticar, obviamente, os jacobinos. E o que aconteceu com ele? Foi guilhotiliar. Acabou perdeu na cabeça, literalmente, né? Porque daí ele se virou contra... Então, fica aquela questão, né, muitas pessoas não conseguem compreender a importância da imprensa, porque elas só conseguem aceitar as suas verdades, aquilo que... Exato. As verdades pra elas. Então, o meu presidente é melhor, o meu presidente antigo era o melhor, isso que é complicado, isso é complexo. É, Priscila, e pior ainda em tempos de algoritmo, né? Que a gente abre uma rede social e o Facebook, vamos citar o Facebook, que talvez seja maior hoje, ele já deixa tudo separadinho com pessoas que pensam igual a nós. Então, a gente recebe esse material e a gente diz, não, estamos na crista da onda, ninguém pensa diferente da gente, olha só, eu coloco a minha opinião e tá todo mundo concordando comigo, que mundo maravilhoso. Aí vai alguém no rádio e fala, não, mas esse cara tá fora. Por exemplo, eu já fui criticado, já fui chamado de comunista, já fui chamado de neoliberal, já fui chamado de um monte de coisa, né? Mas eu sou um jornalista, se quer acertar o ista que eu sou, eu sou um jornalista, acima de tudo. A gente tem que ver também os erros da imprensa, né, Elano? Ah, tem vários. Temos acertos, esses acertos que ficam pra história que fazem a gente ter muito orgulho, mas tem certos erros, por exemplo, um aconteceu recentemente, que foi o caso do Drauzio Varela, que eu tenho o maior respeito por esse médico, ele é um, nossa, ele é 30 anos, ele é médico que entra nos presídios. Ele é uma referência, ele é uma referência. Referência, ele faz um trabalho voluntário entrando nos presídios e falando, examinando os presos. Desde a época do Carandiru e tudo, tudo que aconteceu com ele. Agora, o episódio da Globo, em que ele foi entrevistar a transexual, e aconteceu que eles não contextualizaram o crime que ela tinha cometido na hora, né? Eles, que eu vejo assim, eles deveriam ter dito, pelo menos naquela matéria, o crime que aquela pessoa tinha cometido. Pra que as pessoas escolhessem se elas eram a favor daquele ato de caridade ou não, de sentir pena. Aí que depois que vem tudo. Então, a empresa também tem esse lado. Ela precisa pensar muito bem quando ela vai fazer um recorte da realidade, pra que as pessoas escolham como é que elas vão aceitar aquilo, né? É, ele foi demais. Tem vários momentos. A gente, hoje, um âncor que é conceituadíssimo, que hoje está ancorando um jornal na CNN, que é o William Wack também, que teve um momento de vazamento, né? Ele dando uma opinião pra lá de infeliz, né? Ele tentou se defender. Ah, era uma piada, era uma informação privada, não é? Mas, olha, a gente tem que cuidar muito, né? A gente está muito na tela, a gente está muito em evidência, ainda mais ancorando um telejornal do tamanho que era o dele, que era o jornal da Globo. E ele acabou pagando o preço. Certo. E sempre tem algum dado controverso, né? Não adianta. O que acontece? As pessoas, ah, a imprensa precisa ser isenta. Seria ótimo se a imprensa fosse isenta, né? No entanto, nós estamos num mundo que muitos jornais, revistas, rádios, elas precisam sobreviver financeiramente. E acontece isso, de às vezes ter um direcionamento pra um lado, mais pro outro, né? As pessoas também não são bobas mais de acreditar que realmente a imprensa está sendo, como eles falam, como é que o termo não pode ter lado, né? Não é isenta. Neutra. Neutra. A imprensa precisa ser neutra. Então, não existe isso. Isso é algo que é realmente um... E vamos falar, não precisa nem ser do veículo de comunicação, vamos pegar nós, né, Priscila? A gente tem toda uma carga cultural, uma carga de influências que não deixa a gente ser isento. A gente não consegue... A gente tenta ser, né? A gente tenta manter e dar voz pros dois lados. Mas uma isenção total, eu acho que é um pouco de utopia. Porque a gente vem com todo um preparo, toda uma carga, toda uma informação prévia que nos faz, né, levar, conduzir uma matéria pra algum lado, conduzir algo de alguma forma, ou na hora de citar alguma referência que a gente tenha. Isso nos coloca, né? Nos direciona pra um lado, né? Embora a gente tenha como princípio dar voz tanto pro A como pro B. Mas eu acho que isenção, neutralidade absoluta não existe, não. Não existe. Então, se vocês acompanham jornais, veículos de comunicação que vivem falando que são neutros, isentos, porque eles não... Não, isso não existe, gente. Isso é realmente um mito que foi quebrado já há muito tempo. A participação ilustre aqui do Suquita no vídeo. Então, não tem. Por exemplo, tempos de jornalista nas redes sociais, Delano. Como é que tem sido trabalhar sabendo que todo mundo tem uma câmera na mão, todo mundo tem um microfone, todo mundo é um novo jornalista? Todo mundo se acha no direito de menosprezar o trabalho de um jornalista? Porque eu acho que... Qual é o que é um jornalista, né? É um cara que pega em forma qualquer coisa. Não é assim. Explica pras pessoas a tua visão de um curso de jornalismo. É importante. E eu não vou nem falar no curso, que o curso eu acho que é a hora de meio que lapidar o diamante só. É a hora de dar a forma final. Porque eu comecei a me tornar jornalista, e é o teu caso também, Priscila, muito antes. Se eu não tivesse lido tudo o que eu li, deixasse para ler tudo o que eu li na faculdade, informado, previamente, a faculdade não dá tempo para isso. A gente não tem tempo na faculdade. Mas vou falar um pouquinho do jornalista em si. Hoje todo mundo tem câmera na mão, tem... Olha só, da participação. Todo mundo tem uma câmera na mão, tem um microfone, todo mundo consegue escrever texto. Só que aí, o que não nos torna neutros, não nos torna isentos, que é toda aquela carga, toda aquela bagagem que a gente tem, é o que nos torna, não digo melhores, mas a gente consegue apurar com mais acuracidade as informações. A gente vai a fundo. A gente não pega notícia do grupo do WhatsApp e sai falando em rádio, abre o microfone e fala, ou abre uma rede social e vai lá. Não, a gente apura a informação. E apurar dá um trabalho tremendo. A apuração dá um trabalho muito grande, porque a gente tem que ver... Às vezes a gente recebe uma informação, e acontece comigo direto, porque eu cubro também a Câmara de Vereadores, a gente recebe uma informação dita privilegiada. Olha, Adelano, vai... Aquela informação de bastidor, né? Olha, Adelano, vai acontecer tal coisa. E dá muito trabalho de apurar essa informação. A gente poderia muito bem largar, mas aí a gente estaria fazendo o trabalho de assessoria de imprensa, ou a gente estaria atendendo o interesse de A ou B. Não, a gente tem que apurar aquela informação, e é muito difícil. Às vezes a gente esbarra falta de vontade de falar, tem gente que não quer falar. A gente tem que ir atrás de documentos, a gente tem que ir atrás de portal da transparência, tanto de Prefeitura como de Câmara de Vereadores. dar muito trabalho, dar informação correta para pessoas que estamos assistindo, que estamos lendo, que estamos ouvindo. E o que algumas pessoas não compreendem, ou muitas pessoas não compreendem atualmente, pelo que eu percebo, ou pelo menos elas sempre pensaram assim, e agora como elas têm voz, a gente fica ouvindo mais essas opiniões radicais sobre a imprensa. É que realmente a gente acaba tendo uma responsabilidade muito grande, de como tu disse, apurar, mas também ver tudo que está contextualizado. Por exemplo, acontece uma morte, é muito diferente de alguém que está com uma câmera na mão e vai filmar e mostrar isso já em redes sociais, porque a gente aprende na nossa responsabilidade de chocar uma mãe que está do outro lado da televisão. Aconteceu até um caso agora, só te interrompendo, não me lembro que emissora, a mãe ficou sabendo, durante o jornal, durante o telejornal, ela ficou sabendo que o filho ou filha tinha morrido. Isso. Ah, então, tem as pessoas aqui me mandando pelo WhatsApp também, né? Comenta dos jornais que tem um profissional para fazer todo jornal. Então, com essa crise que tivemos nos últimos anos, as redações secaram, elas, infelizmente, uma vez era incrível, né? Sair um carro da imprensa com o repórter... Motorista, fotógrafo... Nossa, que equipe incrível! E agora, o repórter tem que ser o motorista, ele tem que ser o fotógrafo, ele tem que ser o cara que vai fazer, daqui a pouco, gravar para transformar aquilo num áudio de rádio. Tu sentiu uma mudança nisso, Delano? Ou tu apoiou isso? O que tu acha? Olha, logo que eu comecei a trabalhar com jornalismo, diziam, olha, cuidado que todo mundo vai ter que ser abelha. E eu não entendi o que ia ser o tal do abelha, né? O abelha... Eu só entendi o do foca, que era o que eu era na época, o foca, né? Mas o que vai ser o tal do abelha? O abelha é o cara que realmente faz tudo, né? Vai lá, grava, bate foto, faz o texto, quiçá até diagrama quando volta para o jornal, né? O que acontece um monte de vezes. Mas é uma mudança enorme, eu passei por todos os períodos, né? Eu trabalho, olha, eu trabalho com jornalismo há 23 anos, faz um tempinho já. Eu passei por um jornal diário, Folha do Sul e Caxias do Sul, que nós saímos de uma equipe imensa. A gente saía com motorista, tinha vários carros, né? Motorista, fotógrafo, a editora te monitorando, mandando, né, se ligando, olha, faz isso tanto. Aí tu dizendo, olha, mudou a pauta, era incrível, foi uma experiência fantástica. E eu acho que faz um pouco de falta, sim, porque a gente conversava muito. A matéria saía redonda porque, ah, o Delano trocava ideia com a Priscila, trocava ideia, né, com outra, e a matéria ia ficando mais redonda. Hoje a matéria, ela sai com muita pressa e, às vezes, a Priscila não tem com quem conversar para fazer aquela matéria. Só com as fontes, conversa com as fontes e, de repente, olha, vai lá, escreve a matéria sem trocar uma ideia e, de repente, o cara tem uma sacada fantástica para a matéria porque ele já vinha pesquisando ou a pessoa já leu um livro a respeito daquilo e vai enriquecendo. As matérias, hoje em dia, as matérias factuais perderam muito isso, né? Ainda bem que a gente tem alguns locais com matérias de mais fôlego, a gente diz assim, uma Piauí, risca-faca também tem algumas matérias bastante interessantes. Mas, olha, falta essa conversa. Mas são os novos tempos, né? Tempos em que ficou muito cara uma redação daquele tamanho. Ficou muito caro e, hoje, as conversas que tu diz que não existem mais, elas acabam sendo pesquisas no Google, né? Infelizmente, não tem mais aquele contato. Então, as pessoas precisam pesquisar em vários sites. Eu estava ouvindo, tem um podcast que eu gosto muito, que é a entrevista com o Potter, que é um repórter da Gaúcha, enfim. E ele faz um podcast e ele entrevista vários jornalistas para saber o tema dessa temporada, é jornalismo, praga ou salvação? E aí ele fala que... E é, muito legal. Porque aí as pessoas têm várias visões. Eu aconselho para quem está assistindo aí, tem várias visões. Então, tem jornalistas de esquerda, direita e de centrão. Jornalistas que são lá do tempo que tinha que realmente usar os tipos móveis. E jornalistas já mais atuais. Tem muitas visões diferentes. É bem legal pra diversificar. E um dos jornalistas, que eu não me lembro exatamente quem, ele me fala, assim, que ele falou que ele se enfrentou, hoje ele enfrenta alguns momentos de reflexão, que, por exemplo, ele falava coisas, na época botava mulheres seminuas pra vender mais jornal e tudo mais. Hoje a gente está num momento diferente. A gente está num momento também que o politicamente correto, às vezes, extravasa, deixa tudo um pouco engessado, porque tu não sabe mais o que pode falar. Mas ele foi extremamente necessário pra parar com certas coisas que eram over, né? Por exemplo, usar o corpo de uma mulher pra vender um produto. Esse tipo de situação, assim. Tudo está mudando muito rápido, né? E ele disse que ele demorava, às vezes, pra fazer uma entrevista, uma matéria, ele demorava uma semana, porque ele tinha que até viajar de avião pra falar com alguém. E hoje, procurando o Google, é uma hora que é pronta. É. Eu vou falar de uma mudança, de uma parte do jornalismo que eu militei bastante tempo e ainda gosto de transitar por lá, que é o jornalismo esportivo. Nós acompanhávamos treinos nos times, eu trabalhei muito tempo em Caxias do Sul, do Juventude do Caxias, e a gente entrevistava quem a gente queria. A gente ficava solto lá no campo, saiu o jogador, olha, quero fazer uma entrevista contigo. E a gente entrevistava o jogador que a gente queria fazer a matéria que a gente queria. Hoje, não. Hoje, o assessor de imprensa, né? Ele determina, junto com a direção do clube, qual o jogador que vai dar a entrevista coletiva, hoje, no final do treino. E aí, fica todo mundo com a mesma matéria. É muito difícil. Tu vai ouvir, por exemplo, em Porto Alegre, vou citar. Tu vai ouvir na Gaúcha, na Guaíba, na Rádio Grenal, o mesmo jogador do Inter ou do Grêmio falando. E isso é muito ruim. É uma parte que é muito ruim. Inclusive, eu acho que para quem acompanha vários canais, quem acompanha um só canal, está beleza. Vai lá, vai ter aquilo lá. Mas quem acompanha vários canais, várias rádios, como eu faço, por exemplo, fica muito ruim. A gente nota que está muito, muito deficitário, Priscila. Está muito ruim. Não tem a versão diferente, não tem a visão diferente. É a assessoria de imprensa que dica. Tu pega aquilo, só muda o título, a linha de apoio. Fica tudo muito básico, né? Exato. Não é fechado. Realmente, Delano. E agora, nós estamos vivendo um outro momento. Espera, antes disso, de chegar no coronavírus, vamos falar também desses jornais de fake news, de ctrl-c, ctrl-v. Olha, isso me destrói um pouco, sabe? Por dentro. Quando eu comecei, eu queria trabalhar com jornalismo. Eu já estudava. E aí, eu queria muito trabalhar e eu olhava para os jornais próximos aonde eu morava e me achava o caos, porque eles pegavam as matérias de outros jornais grandes e copiavam, colavam, né? É isso aí. Então, hoje a gente vê... Eu tive o prazer de trabalhar num jornal que eu tenho que destacar. No contexto, né? No jornal contexto. Eu ia falar agora. É uma referência aqui. Eles não copiam nada. Eles não copiam nada, sabe? Isso eu sempre gostei muito. O jornal semanário também, não sei como é que é hoje, mas não copiavam nada, pegavam tudo e davam uma repaginada. Pelo menos usavam aquilo como informação para fazer uma outra matéria, para ter um diferencial. Acho que isso é importante também, né, Delano? Mas é importantíssimo. E eu vou lembrar agora daquele teu trabalho para a Veja também, Pri. O teu trabalho para a Veja, a jornada que foi, né? Para tu fazer todo aquele especial para a Veja, foi uma jornada. Só nós sabemos a jornada que é, né? Mas ficou muito legal. Ficou muito legal. Por quê? Porque tu foi atrás, tu ia nos locais, tu ia comer aquela comida, né? Tu ia ver como é que era aquele lugar. Se não, não tem validade. Ou a gente passa a nossa experiência, a nossa verdade, ou quem está lendo, quem está nos ouvindo vai saber. Hoje não tem mais o bobo. Tu pode enganar uma ou duas pessoas, mas a grande maioria não vai ser enganada, não. Não vai ser enganada. Foi um trabalho bem legal, gostei muito de fazer, porque realmente a gente ia, visitava os locais, e fazia, contava, e tinha que contar de forma muito sucinta, para um viajante que pega a revista, para fazer um guia e dizer, olha, nesses 64 lugares aqui, tu vai, claro que a revista... 64. É, foi uma jornada. Em dois meses, assim. Então, foi incrível. Foi mesmo. Delano, coronavírus, o que tu acha que vai ser uma transformação para o jornalismo? Está começando com nós dois aqui conversando, né? Essa é uma das transformações que a gente já nota. A gente está entrando ao vivo, a gente já entrou durante essa semana também, tu falou com o pessoal da Itália, eu falei com o Luiz Felipe também, um amigo lá em Milão, inclusive ele trazendo más notícias, né? Hoje ele voltou a conversar comigo, a gente está mantendo contato diário. Um tio da esposa dele veio a falecer, e o avô dela de quase 90 anos também agora foi confirmado positivo para coronavírus. E a gente sabe que as pessoas com mais de 80 anos lá na Itália agora estão tendo restrições no tratamento. Então, é um momento bastante difícil que eles estão vivendo. E hoje, quase 800 mortos na Itália, Pri. Hoje. Quase 800, eu vi isso. Quase 800 mortos. Agora começou a bater na nossa porta, tem o primeiro caso confirmado em Carlos Barbosa, em Garibaldi tem mais três que estão para... está para ver o resultado agora, né? Um já foi descartado, ainda bem. Mas está batendo na nossa porta. E se a gente não ficar informando como nós estamos fazendo, a gente não dá conta hoje. É, e as pessoas começam a perder a preocupação se tu não fica martelando. Ah, porque é muito sensacionalismo. A gente não é. É o retrato da realidade. E a gente vê, com tudo o que está sendo falado, com todo esse bombardeio de redes sociais que às vezes realmente satura, porque a gente diz, ah, só tem isso. Tu vai falar do quê, né? Afinal, é o momento, como tu disse, é o serviço. Mesmo assim, tu sai na rua e tem pessoas circulando, conversando, se abraçando como se nada fosse. É, está terrível. Eu falei hoje uma matéria no Rio de Janeiro, o litoral cheio de banhistas. O que é isso? O pessoal não está se dando conta da gravidade, da gravidade desse problema, dessa pandemia que a gente está enfrentando. A gente só vai se dar conta, isso eu já falei, quando as mortes começarem a ter rostos. Quando a gente enxergar o rosto de alguém conhecido num obituário. Aí, quando a morte bater na nossa porta com alguém conhecido, é que a gente vai dar devido. E talvez aí seja tarde. O pessoal diz, ah, Delano, eu estou alarmando mesmo porque eu estou bastante assustado. Eu estou dando informações seguidas lá na Serrana, aqui pelas minhas redes sociais. Eu estou bastante assustado com isso. Muito assustado. E eu estou vendo agora, estamos falando que aqui, o Ricardo me falou que passou agora, aqui na rua de casa, um comboio com polícia e bombeiros, passou aqui para mandar o povo para dentro de casa. É, o toque de recolher. É toque de recolher. Eu moro do lado do Novo Cairun, então é um mercado com muita movimentação agora. As pessoas estão ali sempre comprando. e ficam ali, ficam circulando. Então, o toque de recolher. É isso aí. É. Parece um cenário de guerra. É um cenário de filme. É um cenário de filme. A gente jamais sonhou. A gente jamais sonhou. Até tu colocou uma postagem que tu estava assistindo. Que filme, Priscila? Epidemia? Epidemia. Para se torturar. Não basta realidade para nós. A gente tem que buscar na ficção alguma referência. É, está bem complicado. O pessoal não está se dando conta da gravidade da situação. O Luiz Felipe, voltando a falar nele, os pais dele moram em Minas Gerais. Ele está ligando para os vizinhos dos pais para ficarem em casa porque eles não estão dando o devido valor. E ele disse, e aí adianta meus pais ficarem em casa se os vizinhos não vão ficar? Não adianta, né? Não adianta. Ou todo mundo se resguarda ou não dá. Eu, às vezes, saio. Curioso, jornalista, eu pego e saio de carro e vou dar um giro para ver como é que está. E tem muita gente na calçada ainda se cumprimentando, conversando. Tem muita gente. Tem muita gente. Para chegar ao ponto do prefeito de Bento ter que tirar os bancos da praça porque os senhores gostavam de ficar lá sentadinhos conversando sem nem fazer nada. Pelo mundo é Deus, né? É. É um momento histórico que nós estamos vivendo. É um momento para... Ninguém sabe o que vai acontecer em todas as áreas. A economia, com certeza, vai quebrar de um jeito que a gente não tem precedentes. Eu acho que até muitos jornais, muitas revistas, muitos profissionais de marketing, empresas pequenas de comunicação vão quebrar, obviamente. Por quê? Porque já estavam ali rastejando, né? O limite. O limite. E agora vem isso, quebra muita coisa. Eu não sei o que vai acontecer com a imprensa, obviamente, mas eu acredito que sim. Cada vez mais os profissionais talvez se tornem mais liberais no sentido de fazer um trabalho por conta, sabe? O jornalista vai se formar, vai continuar a ter formação de jornalistas, mas daqui a pouco ele vai começar a trabalhar por conta, coletivos de imprensa, não sei. Estamos vivendo uma transformação mais uma vez. Mas uma coisa que eu vejo, que é salutar, falando nisso, é que apesar das redes sociais, apesar do Disque Disse, o grupo do Ates, que sai com uma notícia, aquela fake news no Facebook, tem cada vez mais gente procurando profissionais, o pessoal me liga, e aí, Delano, isso é verdade? e eu acho isso muito legal, sabe? Porque começa a criar as boas referências, né? Ah, o Delano, a Priscila, a gente vai atrás para se informar e cansa. Eu fico até duas da manhã assistindo televisão para saber como é que está do outro lado do mundo, se está acalmando, se não está, porque eu preciso me informar para informar bem. E está tendo esse retorno, o pessoal já começa a duvidar daquele, sabe? Daquele recadinho, daquela postagem, meio sem fonte, e está procurando as fontes legais, ou as fontes oficiais, governo, Secretaria da Saúde, que é isso que o povo tem que fazer, ou realmente, os profissionais e os veículos sérios. Exatamente, o que tu falou aí me faz pensar bem nisso, porque a gente começa a ver que a imprensa passou a ser muito desacreditada, mas ao mesmo tempo, quando acontece algo muito grandioso, como hoje está acontecendo no momento, as pessoas começam a receber também muita fake news e começam a dizer, mas espera aí, o que é certo? E aí começam a perceber, de repente, que aquela imprensa que eles condenavam tanto como tudo sendo fake, realmente, ela tem um valor muito importante, porque eu vejo muitos comentários, pessoas que não compreendem que um jornal, por exemplo, que está há anos no mercado, ele pode manipular uma notícia, mas ele não vai inventar uma notícia, ele não vai pegar e dizer que o coronavírus matou o Estado inteiro, se não matou, não existe mentir dessa forma, existe manipulação de opinião, sutilmente, usando fontes que tu quer, usando jornalista uma linguagem diferenciada, colocando matérias pagas, mas não existe invenção propriamente dita, então, acho que também o jornalismo vai acabar sendo, voltando a ter confiança nesses momentos. É, quem trabalha sério, quem trabalha sério vai ter confiança, porque senão vai ser desmascarado, vai ser desmascarado. Eu vi um veículo de imprensa aqui da região, não gostava o nome, obviamente, eles fizeram uma matéria sensacionalista, falando que já tinha certo segmento aí demitido, começaram a fazer demissões e não sei o que, e eu fui olhar os comentários, as próprias pessoas, nossa, como sempre sensacionalista, como sempre fazendo um alarde, então, as próprias pessoas, consumidores de informação, começam a ver o estilo do veículo, o veículo vai se entregando, é bem complexo isso, e eu tenho medo, obviamente, do que vai acontecer, mas, diz aqui, a Gita na hora de sair do megafone, não sei o que ela... Sair de megafone, eu acho que anunciando para o pessoal ficar em casa, deve ser, falando para o pessoal ficar em casa, é, realmente, realmente é isso aí. né, Gita, realmente, não gritar assim para os vizinhos, é, é. Muito legal, Delano, tem mais alguma coisa que quer que a gente... Olha, eu, eu, o que eu posso falar, que é um compromisso meu, acredito, boto minha mão no fogo, que é um compromisso também da Priscila e dos bons jornalistas, a gente vai continuar informando apenas depois de ter aquela informação apurada, a gente vai continuar informando com certeza, com base em dados oficiais, sem achismos, né, então, o que eu posso prometer é continuar trabalhando, trabalhando, eu estou indo para a rádio, estou correndo risco, sim, a minha família também. Está dando um corte aí, Delano. Alô, Delano. Oi, está me ouvindo? Eu estou te ouvindo ainda, Priscila. Me ouve? Está dando um probleminha. É, agora aqui. Oi, oi, oi. Está me ouvindo? Estou ouvindo, mas a tua imagem está, acho que a internet deu uma queda aí. Pode ser, mas aqui eu estou com as duas imagens bem. Está. Beleza, beleza. Só falando, eu, apesar dos cuidados que o grupo RS Com, que a Serrana, tem tomado com seus colaboradores, a gente corre o risco porque a gente está se deslocando diariamente para lá. Apesar de só ter um comunicador no estúdio, a gente com máscara, álcool gel, a gente desinfeta todo o nosso equipamento, a gente corre o risco. mas é meu dever nessa hora. Eu tenho um dever, quando eu me formei jornalista, de continuar informando. Eu acho que é a nossa parte de contribuição nessa hora. A gente não é médico, a gente não é enfermeiro, mas dar a boa informação, a informação correta e apurada, eu acho que essa é a nossa contribuição num momento como esse. É, e só para a gente ir encerrando, vamos atualizar, como sempre, que pandemia do coronavírus, os casos só vem para 61 no Rio Grande do Sul. Aí, aí. Então, em Carlos Barbosa, que é uma cidade aqui do nosso ladinho, já tem um caso confirmado, mas parece que é uma mulher que está em estado regular, 39 anos, vamos torcer por ela. Em Garibaldi, ainda três casos para confirmar, ou não, esperamos que não. Outros dados aqui, Brasil tem 1.178 casos de coronavírus e 18 mortes. E mesmo assim, muita gente na rua. Eu bati ontem, no último boletim que eu dei para a Serrana, ontem, está em 904 casos e 11 mortes. Olha o salto que deu em menos de 24 horas. É muita coisa. A curva, é esse problema, a curva tem que começar a descer agora. Tem que achatar a curva, como o pessoal está falando. Isso, isso mesmo. Então, foi um prazer enorme. Todo meu. Quando precisar, me chama, que a gente está por aí. Vamos lá, vamos marcar outros debates. Beleza, um abraço, um abração. Vocês também. Isso aí, todos nós, um abração, valeu. Gente, obrigada por quem participou. Beijos, pessoal, grande abraço. Amanhã, de noite, tem mais live com outras pessoas. Todos os dias, eu estou marcando lives com pessoas diferentes. Me acompanhem aí, tem muita coisa legal para todos os gostos. Fábio Freitas. Tô, meu amigo. Milena, abraços, querido. Legal. Um abraço para o Gui, amando as lives. Que bom, Gui. Beijo. Valeu, um abração. Tchau, tchau.